É o mais chato da quadra, DJ CZT Faz um tempo que eu tô tranquilão Hoje nada tira a minha paz Com a preta chique e o uísque de comba um Se eu vim do pouco eu tô querendo mais Deus na minha frente em qualquer situação Que me dá força pra não olhar pra trás Só peço liberdade pros irmãos Na vida nós tropeça mas não cair Foi várias labuta pra chegar aqui Várias catraca pro lado Nós tropeça e levanta mais forte O importante é seguir a caminhada Enfrentando os gigantes como o Davi Então vou lançar uma pedrada Essa vai na testa de toda inveja Que um dia riu da minha cara Se nós não cobrar a vida cobra Pouco me importa Que eu tô curtindo e então maracá Hoje as patricinha quer dar uma volta Que eu tô de meiota Antes tava nada Hoje quer me dar Faz o tempo que eu tô tranquilão Hoje nada tira a minha paz Com a preta chique Com a preta chique e whisky de comba um Se eu vim do pouco eu tô querendo mais Deus na minha frente em qualquer situação Que me dá força pra não olhar pra trás Só peço liberdade pros irmãos Na vida nós tropeça Mas não cai Foi várias labutas pra chegar aqui Várias catraca pro lado Nós tropeça e levanta mais forte O importante é seguir a caminhada Enfrentando os gigantes como o Davi Então vou lançar uma pedrada Só vai na testa de toda inveja Que um dia riu da minha cara Se nós não cobrar a vida cobra Pouco me importa Que eu tô curtindo e então maracá Hoje as patricinha quer dar uma volta Que eu tô de meiota Antes tava nada Hoje quer me dar Faz o tempo que eu tô tranquilão Hoje nada tira a minha paz Com a preta chique Whisky de comba um Se eu vim do pouco eu tô querendo mais Deus na minha frente em qualquer situação